E 2017, hein rapaz? Será que vai estar série boa? Será que vamos estrear coisas novas? Vamos nos apaixonar por novos personagens? 2017 já passou no caso, é 2018. Eu falei 2017? Eu sou o Gabriel Bontempo. Era 2018, gente. Eu sou a Fernanda Rodrigues. E esse é o DERDISTA! 2018! Tá chegando o ano 2018. Vamos lá, futuro. Foco no futuro. Esquece o passado. Esquece 2017. Vai embora 2017. 2017 foi um ano muito legal de séries e sem dúvida alguma jogou o patamar e as expectativas da série de 2018 lá em cima, né Fernanda? Lá em cima. Muitas séries novas vindo aí, muitas novas investidas e novas produções. E a gente vai listar aqui hoje algumas coisas que a gente tá esperando pro ano que vem. A gente tá bem ansioso pra esse novo ano, hein? Bom, e a primeira série que eu venho listar aqui é uma série que vai sair nos 45 do segundo tempo de 2017, mas que vai explodir em 2018 de uma maneira nunca vista. Mãe de Ná falando aqui agora. Que série é essa? A quarta temporada de Black Mirror. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Black Mirror já, desde a primeira temporada, causou aí, né, uma série de sentimentos no seu público. E essa quarta temporada, sem dúvida alguma, vai ser bem legal. Seis trailers, né, da próxima temporada já foram divulgados. São trailers bem diferentes, bem impactantes. E vocês vão ver, assim, coisas nunca antes exploradas. Como, por exemplo, um episódio todo em preto e branco. Sim. E um outro episódio que faz uma paródia de Star Trek. Sim, sem dúvida. Então, são duas coisas que são bem diferentes do que já foi feito até hoje. E um dos diretores de Black Mirror divulgou que, assim, as pessoas não vão querer que o futuro seja como a quarta temporada de Black Mirror. É, ele falou, né, ah, eu não acho que o futuro vai ser igual ao Black Mirror, mas se for, a gente tá fodido. Ele falou com essas palavras, entendeu? E é uma temporada que tem tudo pra ser mais um sucesso, né? Muita gente criticou a terceira temporada, que foi a primeira sob a tutela, né? Pra mim a melhor. Sobre a chancela aí da Netflix. Foi bem interessante. Não, não, muita gente falou mal. Falou, assim, que foi uma série boa, foi uma temporada boa, mas que foi aquém das duas primeiras. É questão de gosto, como Black Mirror são histórias completamente diferentes, fica difícil de você comparar as tramas, as histórias e tudo mais. Mas, sem dúvida, a expectativa pra essa quarta temporada é muito alta. Assim como a segunda temporada de West Road, que vai ser transmitida aí ainda pela HBO e, sem dúvida alguma, tá entre as grandes expectativas aí do público das séries de televisão, principalmente dos fãs da HBO. É uma série que fez uma primeira temporada impecável, com uma trama sensacional, apesar de muita gente saber do que se tratava, porque a série é inspirada em um filme, né? Em um filme antigo. Mas a temporada, assim, foi muito bem construída, foi muito bem desenvolvida. Não teve barrigas, igual geralmente as séries têm. Foi uma série que todo episódio tinha uma coisa diferente pra você descobrir. E você foi descobrindo junto com os personagens do que se tratava aquele mundo do Velho Oeste meio futurista, né? A terceira série da nossa lista é uma série muito aguardada pra 2018, porque a primeira temporada de American Crime History foi recorde de M's. E a segunda temporada vai falar sobre a morte do Versace, que foi assassinado por um serial killer em 1997. Pra quem ainda não assistiu a primeira temporada, ela conta histórias de crimes e como foi a resolução desses crimes, como aconteceu. Então, assim, a primeira temporada foca muito no tribunal e na agonia da família, de tentar encontrar o culpado. E é interessante porque ele fala de casos reais. Então, ele traz pra ficção como foi, de fato, o que aconteceu naquela época, desde o assassinato até a resolução do crime, pra encontrar o assassino. Então, por exemplo, a gente vai ver a Donatella Versace, que é super conhecida no mundo da moda e que ainda está viva, sendo interpretada por uma atriz. Eles se cotavam muito de que talvez a Lady Gaga faria a Donatella Versace. Assim, eles queriam muito que fosse ela, foi uma das cotadas, mas acabou que é outra personagem que vai fazer. Ah, não vai ser ela. Não vai ser ela, mas é muito interessante a gente pensar nesse paralelo da ficção com a realidade. É, a primeira temporada foi muito interessante, a segunda também promete, né? Assim como a série que eu me arrisco a dizer que é a mais aguardada, a temporada mais aguardada do ano de 2018, que não poderia ficar de fora da lista, que é a última temporada de Game of Thrones. Game of Thrones. A última temporada de Game of Thrones não vai sair até 2018. O HBO just confirmou que não poderíamos ter um novo Game of Thrones depois da temporada de Game of Thrones. A segunda temporada será lançada em que ano? Em 2019. Game of Thrones é a série, acho que, mais premiada, né? Uma das mais premiadas da história da televisão mundial. Sem dúvida, uma das que tem maiores audiências, tanto audiências legais pela HBO, quanto audiências ilegais pelo Torrent. É um sucesso aí há muitos e muitos anos. E a gente finalmente vai ver o desenrolar, o desfecho dessa história, quem vai ficar sentado no trono de ferro, né? Não. Muita gente diz que é 8h80, né? A sétima temporada. Então, muita gente diz que foi a melhor temporada de todos os tempos. Muita gente reclamou que a temporada correu demais pra poder dar o fim. Mas eu acho que ela vai encerrar no momento certo. Sim. Ela vai encerrar sem alongar demais a história, sem precisar depender dos livros, que eu acho que nunca mais vão sair esses livros, gente. Existe. Tá difícil de rolar. Tá complicado. Mas é uma série que, assim, ela pegou todos os tipos de público. Arrisco a dizer, assim, que também vai marcar época e vai ser uma daquelas séries lembradas por muitos e muitos anos. Essa temporada vai ser a temporada que tem menos episódios na história da série, né? E quando a gente fala de orçamento, quanto você tem um orçamento maior pra menos episódios, você acaba conseguindo concentrar mais grana, que vão ser investidas em efeitos especiais, em figurantes e tudo mais. Então, tem tudo pra ser 6 episódios épicos nessa temporada de Game of Thrones. E a próxima temporada... A próxima temporada, não. A próxima série dessa lista de expectativas pra 2018 é a nova série da Netflix. A série que foi muito falada e apresentada na CCXP desse ano, que a gente tava lá. Olha só que coisa. Deve ter alguma coisa nossa aí no canal sobre a CCXP. Talvez. Que é Altered Carbon. Sim. Que é uma série também no futuro distópico, onde as pessoas têm tecnologia pra trocar de corpos. Então, assim, você pode viver muitos e muitos anos e quando o seu corpo tá envelhecido, você troca de corpo, sua consciência troca pra outro corpo. E aí ele conta muito essa... Como é lidar nessa sociedade, né? A gente não tem muitas informações, porque foi liberado poucos trailers, né? Sobre e tal. Mas ela mostra como seria a sociedade se você pudesse escolher o corpo onde você tá. E essa discussão de, ah, você continua sendo você mesmo quando você troca de corpo, a sua consciência é a mesma realmente. Então eu acho que é uma série que, mais uma vez, vai revolucionar e vai mexer muito com a cabeça das pessoas. E sem contar que a série vai tratar de um crime, né? Sim. Então tem tudo pra ganhar aí uma série de fãs, né? Exatamente. E uma outra série também é uma série chamada Castle Rock, que vai ter a sua primeira temporada agora em 2018. e ela fala... Ela vai tratar de alguns contos de Stephen Hawking. Sério? What? Stephen Hawking? Não. Stephen King. Nossa, velho. Stephen King. A série vai contar de algumas tramas de terror de Stephen King, onde todas elas acontecem em um mesmo universo e todas elas se impactam, né? São contos separados, são histórias distintas, mas que elas vivem dentro de um mesmo universo e elas impactam ali, influenciam uma na história da outra. Ainda não tem... A gente não tem tantas informações, assim, sobre a série, mas vindo de histórias de Stephen King, acho que tem tudo pra dar certo e vale o voto de confiança, né? Desde que não seja o The Mist, né? É verdade, né? Não, mas eu acho que vai ser bacana a série. Todo mundo tá falando aí que o elenco que tá sendo escolhido, os showrunners, os produtores e tudo mais, são pessoas que vão contar a história de uma maneira bem legal. Pra finalizar essa lista nossa, eu vou trazer uma série também que eu tava pesquisando sobre algumas séries que vão lançar ano que vem, e essa é uma série que as pessoas estão com muita expectativa. É a nova série do Ryan Murphy, que é a primeira série que vai trazer cinco trans como protagonistas, que é a série Pose. vai falar do ano de 1986, uma época em que nos Estados Unidos a cultura tava mudando muito, e a sociedade tava vivendo uma nova realidade, uma abertura, uma maior liberdade, e ela vai mostrar como essas personagens trans começaram a viver ali em sociedade naquela época. Então, é uma série muito atual, uma série que vai mexer muito com as pessoas, com certeza ela vai ser aquele tipo de série ou ama ou você odeia, então ela vai pegar um público do nicho muito específico, mas é importante mostrar e levantar essas questões de como a sociedade começou a lidar com essas pessoas trans, né? Quando, assim, houve essa mudança de cultura, onde as pessoas começaram a ter um pouco mais de liberdade pra se expressar e pra mostrar quem elas realmente eram, como que a sociedade reagiu a isso, então grandes expectativas pra essa nova série. E é isso, coloca nos comentários aí que série que você tá esperando pra 2018, pode ser uma nova temporada da série que você acompanha, ou se não, uma série totalmente nova que a gente não tenha dito aqui. A gente sempre fala que existe um universo inteiro aí de séries, então, obviamente, não tem como a gente colocar todas no vídeo, né? E se você quiser ver várias histórias interessantes pra todos os gostos e de todos os tipos diferentes, é só você vir aqui na Mandrake Comic Shop, que fica no Pátio do Lago, pertinho do Goiânia Shopping. Tem histórias aqui pra... de todos os gostos aqui, história muito legal, e você não perde pra esperar. E se você é de fora de Goiânia, é só acessar o site que tá aparecendo aqui em cima e também na descrição do vídeo. Não esquece de assistir nossos outros vídeos, a gente fez uma lista também das melhores séries de 2017, que você pode acompanhar, ela vai estar aí linkada. Ela tá aparecendo aqui. Conta pra gente o que você quer ver ano que vem, e semana que vem a gente volta. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.